Papa! Turminha, vocês viram se alguém pegou a papa? Sim! Vocês estão me dizendo que alguém pegou a papa então? Sim! Ah, isso tem cheiro do Dr. Ratazana! Deve ter sido um dos seus capangas, o baratinho e o baratão! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Turminha, agora eu preciso da ajuda de vocês! É para a gente pegar o livro mágico, liberar a papa e o gaio! Vamos fazer um plano infalível! É, eu vou deixar esse queijo aqui na bancada! E o Dr. Ratazana vai passar pela janela, vai sentir o cheiro do queijo e vai vir querer pegar ele para comer! Porque esse é o ponto fraco dele! E eu vou ficar escondido no meu quarto e quando ele entrar eu vou chamar vocês e a gente vai falar a palavra mágica do guardião bem alto! Combinado, guardiões? Sim! Ai, Turminha, aqui eu esconderijo perfeito! Eu vou esperar ele aqui! Ai, como é bom ser mal! Nossa, que cheiro de queijo delicioso! Ai, deve ser um delicioso pedaço de queijo! Olha ali! Que pedaço de queijo lindo! Não tem ninguém na casa desse cara do bem grande! Ai, eu vou entrar lá e vou comer todo esse queijo! Ai, que delícia! Um pedaço de queijo! Nossa, que queijo delicioso! Ah, ai, ele está... Tão cheiroso! Ah, tire os olhos do meu queijo, viu? Ah, doutor Ratajana! Me devolva o livro mágico a Papa e o Galho! Ah, não! Eu sabia que um queijo tão gostoso não ia estar de bobeira aqui na sua casa, ô cara do peguerão! Turminha, será que o Cabu vai conseguir recuperar o livro e salvar os seus amigos Papa e Galho? Vamos ver a continuação no próximo episódio! Mundo de Cabu!